Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto que tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto que tá enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar A menina é um puro talento descendo E bola me caniza Pista batida de nada ela fica em danzarena Ah, doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto que tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto que tá enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar Menina gostosa do vídeo Ele gosta de bola no picaneta Pista batida de nada ela fica em danzarena Ah, doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Ah, doida pra sentar Eu não queria putaria, putaria que me quer Não queria putaria, putaria que me quer Eu, eu, eu tentei prestar, mas sabe como é A mulher me deixou, eu tô querendo o que me quer Eu não queria putaria, putaria que me quer Não queria putaria, putaria que me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é A mulher me deixou, eu tô querendo o que me quer Eu não combino com as santinhas Eu gosto é das safadas, safadas, safadezinha com ela É só lapada, vapo, vapo e botadinha Eu gosto é das safadas, safadas, safadezinha com ela É só lapada, vapo, vapo e botadinha Eu não combino com as santinhas Eu gosto é das safadas, safadas, safadezinha com ela É só lapada, vapo, vapo e botadinha Eu gosto é das safadas, safadas, safadezinha com ela É só lapada, vapo, vapo e botadinha Eu não queria putaria, putaria que me quer Não queria putaria, putaria que me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é A mulher me deixou, eu tô querendo o que me quer Eu não queria putaria, putaria que me quer Não queria putaria, putaria que me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é A mulher me deixou, eu tô querendo o que me quer Eu não combino com as santinhas Eu gosto é das safadas, safadas, safadezinha com ela Eu gosto é das safadas, safadas, safadezinha com ela É só lapada, vapo, vapo e botadinha Eu não combino com as santinhas Eu gosto é das safadas, safadas, safadezinha com ela É só lapada, vapo, vapo e botadinha Eu gosto é das safadas, safadas, safadezinha com ela É só lapada, vapo, vapo e botadinha Ivan Cantor Ela vem pronta pro abate, novinha fica à vontade, bem sentando na maldade que eu já quero sacanagem, rede de maracujá, com o gi pra relaxar, pra caprichar na sentada, caprichar na rebolada Mostra a habilidade que essa raba tem, mostra o seu talento rebola neném Mostra a habilidade que essa raba tem, mostra o seu talento rebola neném De 4 É a bola nesse rafo, além de 4 De 4 É no De 4 É a bola nesse rafo, além de 4 Ela vem pronta pro abate, novinha fica à vontade Bem sentando na maldade, que eu já quero sacanagem Rede de maracujá, com o juro pra relaxar Pra caprichar na sentada, caprichar na rebolada Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o seu talento rebola, neném E mostra a habilidade que essa raba tem E mostra o seu talento rebola, neném De quatro, de quatro, rebola esse rapaz De quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro De quatro, de quatro De quatro, de quatro Ivo Cantor Essa novinha aí, tá chamando atenção Tá sendo rebolando com um campeão na mão Ela é maravilhosa, ela é linda demais Você precisa ver o que aquele bumbum Vai sensualizando, me hipnotiza E veja como é top, como dança É da menina, que delícia Lichou meu coração E vai sensualizando, né? Quando ela desce, fica rebolando Vai no chão, chão Ou vai no chão, chão Ou vo aí no chão, chão Ela desce, fica rebolando Vai no chão, chão Eu disse chão, chão Eu disse chão Ela desce, fica rebolando Vai no chão, vai no chão Desce hipnotizando com um copinho na mão Ei, vai no chão, ei, vai no chão Desce hipnotizando com um copinho na mão E vai cantar E essa novinha aí, tá chamando a atenção Descendo, rebolando com um copinho na mão Ela é maravilhosa, ela é linda demais Você precisa ver o que é ele Bom, com paz sensualizando, me hipnotiza E veja como é top, como dança, essa menina que delícia Lixou meu coração Quando ela desce, quica rebolando, vai no chão, chão Ou vai no chão, chão, ou vai no chão, chão Ela desce, quica rebolando, vai no chão, chão Eu disse chão, chão, eu disse chão Ela desce, quica rebolando até o chão Vai no chão, ei, vai no chão Desce hipnotizando com um copinho na mão E vai no chão, ei, vai no chão Desce hipnotizando com um copinho na mão Chegou na minha cama com uma rádio banditona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona A louca era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay Bicho, ó, tô entendendo nada A malvadona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente E botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é de... Ela chonou na bota, 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 bota saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente E botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é o quê? Chegou na minha cama com uma rádio banditona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona A louca era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay Fiz, ó, tô entendendo nada A malvadona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente E botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é de... Ela chonou na bota, 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 bota saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente E botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é o quê? Ivan Cantor Receba Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Vou chamar as amiguinhas que gostam da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Vou chamar as amiguinhas que gostam do quê? É sequência de bota, dona na rapada, essa malvada É sequência de bota, dona na rapada, essa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, tá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, tá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, tá nessa malvada Ivan Cantor E é suzeiro que se quer Receba Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Vou chamar as amiguinhas que gostam da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Vou chamar as amiguinhas que gostam do quê? É sequência de bota, dona na rapada, essa malvada É sequência de bota, dona na rapada, essa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, para essa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, para essa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, vou pá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, pipa nessa malvada Ivan Cantor Tô me sentindo carente E nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto botando o terror Saudade da quica da malvada Da sentada malvada Gostozinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua timidinha é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Hoje em dia é bom demais Ai, 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 ai Ivan Cantor Tô me sentindo garante E nunca mais do que gol Bateu saudade da gente No parco botando o terror Saudade da quica da malvada Da sentada malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai E vou cantar Mas as santinhas se revelam Então não vim pagar de santa no meio da favela Quando solta o beat ela enlouquece Tá louca pra jogar a raba em cima dos moleques Joga, 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 joga raba com os malocos E estourou vai! Joga, 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 joga raba com os malocos Que swing é esse aí, café? O cara dos blues Mas as santinhas se revelam Então não vim pagar de santa no meio da favela Quando solta o beat ela enlouquece Tá louca pra jogar a raba em cima dos moleques Mas as santinhas se revelam Então não vim pagar de santa no meio da favela Quando solta o beat ela enlouquece Tá louca pra jogar a raba em cima dos moleques Joga, 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 joga raba com os malocos E estourou vai! Joga, 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 joga Raba com os malocos Joga, 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 joga Raba com os malocos Joga, 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 joga Raba com os malocos Joga, 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 joga Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas sabe um rolê que beija bem, mas faz gostoso Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo E só mais uma vez, papá, me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa Vontade de morder, aperta, leva pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa Vontade de morder, aperta, leva pra casa Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas sabe um rolê que beija bem mas faz gostoso Não que eu me apeguei mas já tô querendo de novo E só mais uma vez papá Me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder A festa leva pra casa Vontade de morder A festa leva pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder A festa leva pra casa Vontade de morder A festa leva pra casa Se inscreva no canal Ivan Cantor Que curiosa Quer saber se o papai tem um macete E se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a tua pergunta Vai virar de costas pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem um macete E se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a tua pergunta Vai virar de costas pra eu avaliar E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Que quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Que curiosa, quer saber se o papai tem um macete E se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a tua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem um macete E se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a tua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Amém.